Música O desafio era que eles estavam prestes a se mudar de país, sair do Brasil, e eles queriam uma base em São Paulo e que também isso pudesse gerar uma renda e pudesse ser um Airbnb. Ele é diretor de cinema, ela é figurinista, então tem um apelo visual muito grande já na vida dos dois. E isso era uma coisa que deveria ser levada em consideração, bastante. A gente até fez um projeto que era um pouco mais radical em termos de cores e tudo mais, e aí fomos entrando num equilíbrio junto com eles nesse sentido. Também pelo fato de não ser um lugar para morar efetivamente, não tinha necessidade de grande armazenamento. Então o armário foi pensado de forma que ele possa ser um elemento também lúdico, e que ao você utilizá-lo ele transforme o espaço. Então quando eu preciso ligar uma TV, eu preciso abrir um armário para poder ver os equipamentos. Quando eu vou pendurar uma camisa, eu preciso abrir e deixar esse elemento aberto também, e a camisa passa a participar do móvel e do espaço. A gente tentou tirar um pouco do contexto habitual, ou tradicional, acho que é um pouco isso. Eu acho que a primeira coisa é chamar um arquiteto, porque a gente consegue olhar e entender quais interferências existem naquele espaço. É muito importante saber se algumas paredes podem ser demolidas ou não. Não necessariamente a gente vai saber só de bater o olho naquilo, algumas vezes sim. A gente vai saber falar a respeito das infraestruturas, distribuição de hidráulica, água, buscar as visuais essenciais do lugar, aberturas, insolação, ventilação, iluminação. Tudo isso é muito importante para conseguir fazer um apartamento, uma casa, ou o que quer que seja, o mais agradável possível para quem ocupa aquele espaço. Muitas vezes a gente ajuda os clientes num processo estratégico e tenta chegar no que a gente chama de estudo preliminar, no projeto que ele acha que é ideal. A gente faz um orçamento de obra pensando que nesse ponto ele já consiga ter uma noção de quanto custa. Sabendo quanto custa, ele sabe se vale a pena investir agora, esperar dois anos para ter o que ele deseja, ou se a gente vai diminuir o desejo dele. A gente vai adaptar os desejos. O Copan e as arquiteturas modernas ou os prédios antigos de São Paulo têm uma grande virtude em relação aos novos edifícios, que são grandes janelas e fachadas abertas. Eu considero essencial uma boa luz para o lugar, para você ter vida dentro do lugar. Se fosse uma pequena janela nesse mesmo apartamento, com certeza a vida seria outro. Com certeza o espaço seria outro. A gente, posso dizer, enquanto escritório, acredita muito que a felicidade ou essa busca pela felicidade é muito individual, muito personalizada. É quase impossível dizer que a felicidade vai ser unanimidade em todos os espaços, para todas as pessoas. Tem pessoas que gostam de um pé direito mais baixo e dizem isso ser mais acolhedor. Tem pessoas que preferem o pé direito mais alto porque se sente mais livre. Então é muito difícil dizer algo preciso. Existem alguns pontos. A busca dos alinhamentos, fazer com que as coisas estejam sempre encaixadas e posicionadas da melhor maneira possível. Isso gera uma harmonia muitas vezes inconsciente para quem está no espaço. Os alinhamentos todos que o arquiteto busca às vezes na prancheta é imperceptível para quem está passando. Mas aquilo faz com que o ambiente se torne mais prazeroso de ser ocupado. Essa kitnet em si, situada no Copan e estando no Airbnb, fica muito fácil você entrar lá e ver vários relatos de pessoas que ficaram apaixonadas pelo mobiliário, pelo como os clientes tratam, pelo design, enfim. Eles recebem muito aqui amigos, diretores de cinema, que acabam ficando e adoram também, voltam, alugam por um mês às vezes para ficar por aqui. Então os relatos são muito bons mesmo. Legenda Adriana Zanotto